Fala pessoal, beleza mesmo? Olha só, gente, estou chegando, é isso mesmo, estou de volta aqui, eu mesmo, Pedro Luiz, trazendo mais um vídeo, gente, mais um vídeo do sobrado pequeno para terreno de 4 metros de largura, é isso mesmo, se você tem um terreninho de 4 metros de largura, quer fazer um modelinho bacana assim de um sobrado, está aqui e já já eu vou mostrar ele por dentro, mas antes de a gente entrar dentro desse sobrado, eu quero deixar bem claro que na descrição do vídeo tem meu contato de e-mail, caso você queira transformar a sua planta em 3D, vá lá e manda o e-mail, você já fica sabendo rapidamente como funciona o meu trabalho, olha que charme que ficou esse sobrado, super lindo, ele tem dois quartos em cima, é isso, é um terreno pequeno, ok? Para quem tem um terreno de 4 metros, 4 por 15, 4 por 20, quer deixar um bom recuozinho na frente e um recuo no fundo, ok? Para poder não ocupar todo o terreno e quer fazer, quer elaborar um sobradinho aí pequeno, bonito, charmoso, está aqui, um modelozinho, show de bola, com a sacada na frente, se você tem um veículo, você pode deixar um espaço aqui na frente para a entrada do veículo, ok? Então, vamos lá, virar aqui e nós vamos ver o sobrado por dentro, olha só que charme, gente, olha que lindo! Então, é tudo direto, entendeu? Então, você não tem como, você está jogando muita parede, senão você sufoca o ambiente, que você não tem abertura nas laterais, então, não tem precisão, basta uma paredezinha que separa o banheiro, cozinha, sala, tudo conjugado, tudo ligado, olha só. Uma parede detalhada ali com a textura para poder diferenciar ali a sala, uma escada numa posição que você pode escolher qual é a melhor posição que você quer colocar a escada, é preferível colocar ela direta num canto, né? Que você ocupa, por exemplo, 3 metros, 4 metros, você tira 90 centímetros para a escada, então, você tem 3 metros e 10 aqui de espaço, é um ótimo tamanho para você articular uma sala. Logo no começo, em frente à janela ali, uma mesinha, coloquei ali, olha, que é opcional também, você articula se você quiser, embaixo da escada, olha só, gente, embaixo da escada ali, eu tenho espaço para guardar alguma coisa, você pode fazer uma dispensa ali embaixo da escada, beleza? Nessa posição aqui, eu coloquei um banheiro, que ele entra ali, exatamente no finalzinho da escada ali, naquela lajinha que você está vendo ali, detalhada ali, você tem um banheirinho aqui, de 1 metro e 15, 1 metro e 20, só para você ter uma assistência aqui na parte de baixo, aqui a cozinha, no finalzinho aqui, um espaço aqui, gente, para articular lavanderia, se você tem um terreno maior ainda, de 20, 25, que tem pessoas que têm um terreno de 4 por 30, é aquela tira, aquela fita, você pode articular um modelo de sobrado bonito, charmoso, fofo, desse jeito assim, ok? Aqui vamos ver o segundo piso, olha só, gente, o segundo piso, que brinco, ficou muito da hora mesmo, eu coloco as cores assim, um piso diferenciado, só para apresentar para vocês aí, como é que pode ficar o modelito, olha só, a escada sobe, ali ela tem um pequeno patamar, né? Aqui tem outros degrauzinhos que chega aqui no corredor, ou seja, uma altura mais ou menos de 2 metros e 20, 2 e 30, você coloca o patamar e dá uma virada, uma virada e sai no corredor. No meio aqui eu coloquei o banheiro, né? Só para ter um banheiro aqui, porque não tem opção de colocar ele em uma outra posição, senão você acaba ficando, dando erro nos quartos, e aqui ele tem a sua ventilação, o banheiro está, sua ventilação para o vão da escada aqui, ok? Para não ficar para dentro aqui, e nem ficar para as paredes laterais ali, para não ter problemas com a vizinhança, às vezes dá problema, às vezes não, porque uma básculazinha do banheiro é uma coisa bem pequena, basta alguns combugol que você colocar, você tem uma ventilação para o lado ali, ok? E não, eu creio que não dá problema, e aqui você colocar ela, eu coloquei no vão da escada, então tem um quarto bacana aqui para o fundo, né? Vamos voltar aqui no quarto, com sacada, olha só, com a varandinha no fundo, um quarto bem aconchegante, bem fofo, e tem um outro quarto maior na frente, como você está vendo aqui, ó, grande também, também com varanda para frente, finalizando aqui, ele é de laje, que é opcional, você pode fazer laje, fazer um telhado embutido para proteger a laje, que você precisa de colocar as caixas de água aqui em cima, né? Mas está aí o modelo bacana do canal Caminho Certo, que você pode se inspirar no desenho, ok? Lembrando que o terreno é 4 metros, mas vai que você tem um terreno maior de 5 metros, quer fazer esse modelinho, deixar um corredorzinho de 1 metro lateral, opa, fica muito bacana mesmo, e outra coisa, o gasto é muito pequeno, porque não tem muita coisa aqui, você simplesmente vai ter dois pavimentos e o espaço é pequeno, mas janelas daquelas, que é um valor bem bacana aí, né? E vai ficar bacana, você observa que embaixo foi colocado um piso madeirado, que é o laminado, deixa eu ver aqui, foi colocado um laminado ali, ou um vinílico estilo madeira lá embaixo, olha só, ficou muito da hora, para quem tem terreno aí, quer dividir os terrenos em 5 metros de largura cada um, para projetar o modelinho, para alugar, está demais aqui, olha, esse é o modelo certo, e com certeza quem chegar no seu ambiente para querer alugar o imóvel, vai alugar com certeza, beleza? Porque ele está perfeito, ele tem o espaço para o veículo, ele tem sala, ele tem copo, ele tem cozinha embaixo, ele tem banheiro de serviço, tem dois quartos em cima, super bacana, todos dois com varanda, beleza? Eu vou ficando aqui, volto mais na frente aí, no final do vídeo tem dois vídeos de tela final aí, para você se divertir e dar mais uma olhada aí, você que está em fase de construção. Agora é o seguinte, se inscreva-se no canal, ok? Fique fazendo parte do canal Caminho Certo, porque toda vez que eu colocar um vídeo de uma casa em 3D, você já fica sabendo, compartilhe o vídeo, dá um like, porque valoriza muito o vídeo você, dando um like aí, ok? Conhece alguém que está em fase de construção, está sem noção de construção, indique o canal para ele, porque eu tenho mais de 400 vídeos aí em 3D. Valeu? Aqui quem fala é Pedro Luiz e eu vou ficando por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho